Fala aí meus amigos pescadores, amigos do canal, estou aqui preparando a traia de pesca para nós pescarmos amanhã, tentar puxar umas curimbo, uns pial, três pintas, uns amarelo, uns mandio de prata e outros peixes que vier a mais. Estou aqui preparando a traia de pesca, ao mesmo tempo preparando a traia de pesca, curtindo um churrasquinho, né? Legenda Adriana Zanotto